Oi meninas, estamos aqui com mais uma vez com vocês, isso aqui é pipoquinha de Loures, porque essa pipoquinha gente, essa aqui é caramelada, uma delícia. Essa pipoca que é para brinhar, ela é a pipoquinha de doce, e a cor doce é a pipoquinha de sal. Olha, se ela fosse rosa, eu comia ela toda. Aqui não tem aquelas pipoquinhas de micro-ondas. É pronta, e é bom que ela soquei, se você tiver preguiça, só pegar a pipoquinha pronta. Pessoal, vamos ver aqui, olha. Então meninas, eu escrevi uma grande ideia aqui com a Sabrina, uma brincadeira super diferente. Se você gostou, deixa um joinha para a gente, se inscreva no nosso canal, né Sabrina? Eu fiz um joinha. Deixa um comentário aí para a gente. Compartilha com seus amigos. Compartilha com seus amigos essa brinchadeira super diferente que nós vamos falar agora. Como você já fez no canal o vídeo do Tic Tac? Não? A gente já jogou. Então minha mãe vai colocar aqui na descrição do vídeo o vídeo do Tic Tac. Muito legal. Também é tão legal. Então meninas, eu vou falar para vocês. Nós estamos com essas tigelinhas aqui, né? Então eu vou colocar a pipoca dentro da tigelinha. Vamos colocar a pipoca dentro da tigelinha. Meninas, por isso que eu escolhi esse, porque ele é muito gostoso. Enquanto eu estou explicando, você vai lá pegar a água para a gente. Ou o suco. Então meninas, enquanto a Sabrina vai ali na tigelinha, então eu vou explicando para vocês. Bom, a brincadeira, o desafio é, vamos colocar a pipoca dentro da tigela. Então, eu vou marcar pontos de 20 minutos. Quem conseguir comer mais pipoca, não precisa comer a tigela toda. Completou um minuto, quem comeu um pouco a mais, que vai ser a vencedora, entendeu? Faça aí também, quem gostou, deixa o joinha para a gente. Faça aí também, compartilha a sua brincadeira. Olha, vamos colocar a pipoca, a minha é de sal. Não, Sabrina, olha, uma quantidade assim. Eu vou colocar um pouquinho da minha, na sua não, né? Minha é de sal, agora vou colocar a Sabrina, esse doce. Trouxe chique, eu não tinha esse copo lá na tigela. Olha, está no armário, né? Vamos pegar aqui. Olha, aqui, uma sal brincadeira. A mesma quantidade. A mesma quantidade de pipocas. E agora a gente vai conseguir comer todos elas. Não, é assim, vamos marcar um minuto. Quem conseguir comer uma quantidade boa, pronto, é a vencedora, entendeu Sabrina? O importante é brincar. Pronto? Sabrina, machiga isso aí. Bebe água, não vamos começar. Pronto? Vamos lá, começar a nossa brincadeira. Três. Vai. A minha primeira pipoca. Três, dois, um. Três, dois, um. Hum, que delícia. Hum, quase um gostoso. Tocai em tudo. Daí eu já tenho. Vai ganhar. Não, não faz isso não, brinca direito. Vai ganhar. Brinca direito, consenta. Vou ter uma sujeira aqui, ó. Não, não. Não pode pegar se caiu. Hum. 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 pipoca na boca e conseguir falar pipoca 3,2,1 pipoca 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 quem gostou, gostou, quem não gostou, deixe um joinha para a gente, se inscreva no nosso canal, um super beijo, tchau tchau, fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado dessa brincadeira beijinho, oi mãe, beijinho, fica ligadinho todos os sábados, beijinho, tchau tchau